Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouco tempo para a loja atualizar, já metraram o like para fortalecer, a loja já está atualizando, então ainda dá tempo, deixa o like aí, vai ajudar demais, loja atualizada, vamos lá pessoal, aí agora sim, loja atualizada com sucesso, aqui nós temos o pacotão Marti, voltando para a loja aqui com o Rick, nós temos aqui a mochila dele, né, que é o Rick Picles, quem gosta de Picles? Quem já comeu Picles aí? Deixa no comentário, cara, eu comprei, a última vez que eu fiz compra eu comprei Picles, eu gostei mais ou menos, cara, mas é top, é até da hora, mas aqui nós temos Marti Robótico, aqui o pacotão dele aqui com o gesto embutido está por R$2.200,00, está da hora demais, a skin dele separada aí por R$1.500,00, tem uns itens dele separados que a picareta por R$800,00, o gesto está por R$500,00 e o envelopamento está R$500,00, ok? Veio aqui também o pacotão do Sr. Missix, com a skin aí dele, bem da hora, olha, a picareta dele é uma katana, é uma katana bem fininha, né, extremamente clean, é muito top essas picaretas, o pacotão dele está por R$2.100,00, a skin dele separada por R$1.500,00, picareta R$800,00, olha o asa delta dele, parece a nuvem aqui do Goku, ixi, a notificação chegando aqui. Aqui nós temos também o Rick e Marti, aqui o pacotão com a Rainha Summer, retornando para a loja aí a Rainha Summer, o pacotão dela, na verdade a skin dela está por R$1.500,00, o pacotão está por R$2.100,00, com o asa delta, esse aqui é o asa delta, Rainha Sun, que é o nome do episódio lá que ela virou rainha no planeta extraterrestre. Aqui nós temos a Baba Yaga, quem curte ela aqui, a Baba Yaga, nossa ela é muito feia, hein pessoal, você está doido, parece uma bruxa, é uma bruxa, né, uma feiticeira por R$1.200,00, a vassoura dela. Halloween, tá pessoal, geralmente só vem aí na época de Halloween, aqui nós temos o sufocante por R$1.200,00, picareta, não sei se é essa picareta dele, queixo caído, eu acho que sim. Líder da equipe de susto, olha, eu estava usando ela ontem no vídeo de loja, está aí retornando para a loja, e aqui nós temos aqui na loja de área raio, por R$800,00, junto com a vanguarda escura, e por R$2.000,00, picareta, lampareda, e mortal de sobrevivente por R$200,00, ó, aí sim, Kiki Lunar, gravidade zero aí por R$500,00, pula corda, está por R$300,00, e é isso aí pessoal, como vocês podem ver, o Walking Dead continuou, esse xenomorfo também, skin da DC aí, também continua na loja, muita coisa, as skins de Halloween, também está na loja ainda, então não esquece, se for comprar alguma coisa, usa a tag Faísca, muito obrigado ao apoio de cada um de vocês, falou, valeu, e fui!